Bom, é o seguinte, a crítica que você está pra ver de Uncharted The Lost Legacy foi feita dessa vez em parceria. Eu e esse carinha aqui jogamos o game e vamos trazer pra vocês as nossas opiniões. Será que eu gostei tanto quanto ele do jogo? Vamos ver! Olha, antes de ver essa crítica, não se esqueça de se inscrever no canal do Becontástico e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que a gente traz aqui no canal, beleza? The Lost Legacy é meio que uma pseudo-continuação de Uncharted 4, ocorrendo depois dos eventos desse jogo. Dessa vez você controla Chloe Frazier, que já apareceu em jogos anteriores da série e que dessa vez vem acompanhada também de Nadine, que esteve em Uncharted 4 e causou uma seríssima dor de cabeça a Drake e companhia. O enredo dessa vez se passa na Índia, com uma história muito boa envolvendo deuses hindus, conspirações militares, dramas familiares e... Quer saber? Melhor parar por aqui, senão eu começo a dar spoiler. Bom, assim como em Uncharted 4, o ponto de maior elogio e destaque de The Lost Legacy é sem dúvida nenhuma a parte visual do game. Os gráficos de The Lost Legacy, assim como o de Uncharted 4, seguem à risca o nível absurdo de qualidade da Naughty Dog. Olha que o jogo foi testado em um Playstation 4 normal e já nesse console mesmo, mais simples, ele exibiu gráficos magníficos, com uma excelente utilização de cores, luzes e, obviamente, as expressões faciais já conhecidas nos jogos da Naughty Dog, que beiram o realismo. Assim como nos gráficos, o departamento sonoro de The Lost Legacy também é de tirar o chapéu, o que já é de se esperar da Naughty Dog, né? Fora isso, a dublagem dos atores continua excelente, com destaque, inclusive, para a atriz que interpreta a Chloe. No mesmo pique que Drake nos jogos anteriores, a dubladora conseguiu encarnar uma personagem que consegue transmitir tanto frases bem engraçadas, quanto momentos emocionantes no mesmo nível de qualidade. O diálogo entre as duas protagonistas do game é excelente e lembra muito o bate-papo bem-humorado de Drake e Sully ou de Drake e Sam nos outros jogos. Bom, The Lost Legacy é um excelente novo exclusivo para o Playstation 4, mas uma coisa, obviamente, a gente não pode esconder. O jogo é um DLC de Uncharted 4 e você consegue perceber isso durante toda a hora de jogatina. A jogabilidade é a mesma que em Uncharted 4, com pouquíssimas novidades. Há, novamente, um grande foco em usar o gancho para se pendurar de árvore em árvore, o jipe, e também aquela atividade de ficar percorrendo grandes áreas com o carro ou a pé, desvendando vários mistérios. Daí tem aqueles tipos clichês da série, né? Como as plataformas quebradiças e aqueles momentos onde você acha que vai cair, mas não vai, né? Eles voltam da mesma maneira que a gente viu em Uncharted 4, 3, 2 e no original. Nada muito alterado nesse sentido. Pra mim, a única mudança realmente significativa do jogo é a troca de personagens, uma vez que todo o resto é igualzinho ao do seu predecessor. Fora isso, tem uma área de exploração livre em The Lost Legacy que, digamos assim, vende a ideia de que esse jogo diferente dos outros é um jogo de mundo aberto, mas isso é mais um gimmick, isso é mais um artifício do game pra tentar diferenciar ele de Uncharted 4 do que realmente um mapa de mundo aberto ou algo inovador na franquia. Mas que fique algo bem claro, The Lost Legacy é muito bom. Se você gosta de Uncharted, ele é um prato cheio, já que você vai ter mais 8 ou 10 horas daquilo que gostava, né? Com preço reduzido ainda por cima, já que é um DLC separado do game principal. Entretanto, se você não é fã de Uncharted, não vai ser esse jogo que vai mudar essa tua opinião. É só mais do mesmo nesse sentido. Bom, mas essa foi a minha crítica de Uncharted The Lost Legacy e a gente quer saber o que você acha do jogo. Se você jogou ou tem algum comentário a fazer, aproveita o espaço aqui embaixo e deixa ele. Vamos criar uma comunidade ao redor de Uncharted The Lost Legacy ou trazer meio que uma conversa sobre o game nesse vídeo aqui no Becontástico. Além disso, se você quer que a gente analise outro jogo, seja da Naughty Dog, seja de outra empresa, deixa aqui nos comentários também a tua sugestão que a gente traz aqui nos vídeos do Becontástico Críticas. Bom, então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. E é claro, se você gostou, deixa aquele tapa no joinha, se inscreve no canal e aguarda a próxima semana para mais uma crítica do Becontástico. Eu sou o Davi, vou ficando por aqui. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.